Uuuuh, uuuuh, palavra cantada Minhoco e a Minhoquinha resolveram se casar E afofaram o terreno pra minhoca da dançar O maestro minhoqueiro começou a batucar E justamente naquela hora que eu ia estudar Minhoco e a Minhoquinha resolveram se casar E afofaram o terreno pra minhoca da dançar O maestro minhoqueiro começou a batucar E justamente naquela hora que eu ia estudar Senhor minhoco, dona minhoca, o carnaval de você está legal Mas por favor, minhas minhocas vão minhocar em um outro quintal A melhor das fantasias era do mano minhocão Que se vestiu de banana com um vestido de algodão Virou uma minhocaria a grande festa lá no chão E justamente naquela hora que eu ia estudar O carnaval de você está legal O carnaval de você está legal Mas por favor, minhas minhocas vão minhocar em um outro quintal O carnaval de você está legal O carnaval de você está legal